Se você está afim de largar o cigarro, esse vídeo é super importante e você não pode perder. Não sei por quanto tempo ele vai estar disponível porque tudo que eu vou te contar sobre a Bichinex podem fazer o vídeo sumir a qualquer hora. Na real, as empresas de cigarro não querem que você saiba as coisas que eu vou te revelar sobre a Bichinex. Eles não querem mesmo que você use a Bichinex para parar de fumar. E olha só, eu até corro um sério risco de levar um processo dessas empresas de cigarro quando eu mostrar os detalhes e os depoimentos de quem já usou a Bichinex para parar de fumar. E se você chegou até aqui, é porque muito provavelmente você tem algumas dúvidas a respeito do a Bichinex. No final desse vídeo, eu vou te revelar o porquê muitas pessoas estão sendo enganadas na internet ao comprar a Bichinex e perdendo dinheiro na esperança de parar de fumar. Então preste muita atenção nesse vídeo até o final, porque você vai descobrir o golpe da Bichinex que estão aplicando aqui na internet. Mas afinal, será que a Bichinex funciona mesmo para parar de fumar? E como funciona a Bichinex? O Bichinex é bom mesmo? Será que ele é capaz de fazer você sentir nojo do cigarro? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que sim. O Bichinex vai fazer você sentir nojo do cigarro. Não importa quanto tempo você fuma cigarro. Quando você utilizar o Bichinex, ele vai remover a vontade de fumar. O Bichinex vai promover uma limpeza no seu organismo de dentro para fora. A fórmula desse produto vai fazer com que você sinta nojo da nicotina. Eu te falo isso porque eu conversei com algumas pessoas que usaram a Bichinex e vi relatos reais e resultados de pessoas que fumavam de duas a três carteiras de cigarro todo santo dia e estavam com a saúde totalmente comprometida. E depois que essas pessoas começaram a utilizar o Bichinex, simplesmente mudaram de vida porque esse produto, quando você começa a utilizar, já nas primeiras semanas, ele muda o gosto do cigarro quando você fuma. E você sente o gosto horrível, fazendo com que você jamais queira colocar um cigarro novamente na boca. Há relatos de pessoas também que não tiveram mais aquela tosse, lockdown e cansaço causado pelo cigarro. E nas próximas imagens, você vai conferir algumas pessoas que usaram a Bichinex. Não tem cheque de cigarro. Não tem mais gosto de cigarro? Perde gosto. Dá pra fumar? Não dá. Dá não? Aí, mano. Correu pra lá pra conseguir? Não. Olha aí. Dá não? Não dá mesmo? Não dá. Você acha que a pessoa cria nojo de cigarro usar isso aí todo dia? Não dá, mano. Dá nojo ou não? Muito, né? Olha lá. Não consigo fumar o cigarro. Não dá. É horrível, horrível. Dá um sentimento bonito. A Bichinex tem alguns ingredientes muito importantes que neutralizam os radicais livres e protegem as células do corpo contra danos causados pelo cigarro. Você só precisa tomar 12 gotas da Bichinex diretamente na boca ou um copo com árvore ou bebida da sua preferência uma vez ao dia por no mínimo 3 meses. A Bichinex diminui o estresse, elimina a vontade de fumar cigarro e acaba com o efeito rebote do cigarro. E o melhor disso é que a Bichinex é 100% natural. Independente do que você esteja passando hoje pra tentar parar de fumar e se livrar do vício do cigarro, e se você já tentou outras formas e outros métodos, a Bichinex vai resolver o seu problema. Além disso, ele é um produto testado e aprovado pela Anvisa. Muitas pessoas estão sendo enganadas na internet com a Bichinex porque tem diversos sites que estão vendendo a Bichinex falsificado e sem garantia por aí. Inclusive, estão tentando vender um produto similar ao Bichinex e que não funciona. E quando chega na sua casa, é um produto totalmente diferente. Muito cuidado com esses sites e essas pessoas, você pode levar um golpe e prejudicar sua saúde porque a Bichinex original e com garantia só é vendida no site oficial. E pra te ajudar, eu deixei o link do site oficial na descrição desse vídeo. Eu espero que esse vídeo sobre a Bichinex te ajude a parar de fumar e se livrar desse vício horrível do cigarro. Eu sei que sozinho muitas vezes é muito difícil, então com a Bichinex é 100% possível. Se você ainda tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu te ajudo.